Será que realmente é necessário fazer limpeza de bicos e injetores, retirá-los para fazer uma limpeza da máquina? Pois é, muitas pessoas têm o costume de a cada revisão mandar um mecânico retirar os bicos para fazer esse tipo de limpeza de maneira preventiva. Mas hoje eu posso falar para vocês que a tecnologia dos aditivos para combustível aumentou e muito, conseguindo ter uma eficiência muito grande no poder de limpeza. Isso acontece desde o tanque, linhas de combustível, flauta, bicos e injetores e também na câmara de combustão. Por isso, a melhor maneira de evitar a necessidade de retirar bicos e um custo muito elevado de mão de obra é a utilização de aditivos junto ao combustível. Assim você garante uma eficácia desde o tanque até a câmara de combustão.